Então, eu quero convidar ao palco aqui a Caroline Rodrigues de Matos, gerente de comércio eletrônico da Loja Elétrica, e a Isabel Silva, gestora de e-commerce da SUGAR. Palmas, pessoal, por favor. Vou ligar para você aqui. Pronto. Fiquem à vontade. Eu sou daquela que fica de baixo, tá? Que dá para a gente conversar um pouco. Uma das coisas que ontem nós conversamos aqui, eu vou conversar com vocês, Isabel. Quando a gente está falando desse ano e fala-se do e-commerce, não tem como não falar de um eixo, que o Gabriel vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, e tem outros parceiros aqui, que é o marketing. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando nós pensamos na indústria, é que tem um marketing diferente. E aí eu quero convidar a Isabel para poder compartilhar um pouquinho de como é que é feito o marketing lá na SUGAR. Como é que vocês enxergam isso entre indústria, varejo, parceiros? De que forma vocês trabalham isso lá? Que é diferente de um varejo normal, digamos assim. Bom dia a todos. Obrigada, Viviane. É uma honra estar aqui presente. É uma honra nossa de receber vocês. Obrigada. A indústria, ela trabalha, sim, de uma forma diferenciada, porque, na verdade, nós fornecemos para todos os lojistas do país. A SUGAR, eletrodomésticos, ela já está no mercado há 37 anos. Nós fornecemos, nós temos mais de 12 mil pontos de vendas espalhados em todo o país. E o e-commerce, na verdade, ele é apenas um dos setores da indústria. O e-commerce, ele existe hoje há quatro anos apenas. Então, ele está engatinhando ainda, muito novinho. E a nossa grande vantagem é que a gente já entrou com essa loja virtual com a marca muito forte. E conhecida nacionalmente. Então, isso para a gente é um grande passo. Gera muita credibilidade. Muita, muita credibilidade. E a marca é muito forte. Então, isso para a gente já foi um grande facilitador. Não precisou, não demanda tanto esforço da nossa parte com marketing digital, por exemplo. O processo de divulgação que a gente utiliza é o que a indústria chama de verba de propaganda cooperada. É a propaganda cooperada com os lojistas. Nós fornecemos para grandes players que já possuem, os sites também, que possuem lojas virtuais. E a gente está lá presente. Ela já faz essa divulgação para a gente. Quando você pesquisa um produto da SUGAR, por exemplo, ele aparece no topo através das grandes marcas do mercado. Se eu for citar aqui, são infinitas. Então, a gente já está ali aparecendo. O que requer que a gente, enquanto fábrica, não faça um investimento tão grande assim direto na nossa loja virtual. Mas reforce, por exemplo, a comunicação desse parceiro. É forte a comunicação dele. E não é só no ambiente virtual. A presença no offline é muito grande. Se a gente for olhar e pegar a tabloide dos lojistas, a SUGAR está lá. A propaganda de TV, a SUGAR está lá. Revista impressa. Revista impressa. Os jornais. Então, a gente está muito presente. E nacionalmente. Então, não demanda esse esforço da nossa parte virtualmente. Bacana. Carolina, é diferente. Quando a gente traz para o teu mundo. E você tem do cabinho a coisas maiores. Como é o desafio de divulgar? Vocês já são tradicionais aqui do varejo e referência. Como é que foi levar isso para o digital? Bom, primeiramente, um bom dia a todos também. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. A gente, como você falou, a Loja Elétrica é uma empresa que existe no mercado há quase 70 anos. É uma empresa bem tradicional. Então, assim... Com valores bem consistentes. Exatamente. Então, para a gente, internamente na empresa, foi um desafio levar isso para o digital. Tanto porque era uma novidade lá dentro para todo mundo. E ninguém nunca tinha nem ouvido falar. Como fazer isso? Assim, a gente foi, foi engatinhando, foi aos poucos, assim, sempre. Porque em Minas, a Loja Elétrica já é uma empresa mais acreditada. Uma referência. Então, a gente tem loja física tanto em Belo Horizonte quanto em outras cidades. E, então, assim, a gente sempre buscou levar esse tradicionalismo forte para todo o marketing que a gente realiza. implicando que é uma empresa tradicional, conservadora, uma empresa séria, correta. E que a gente oferece também um dos mix mais completos do Brasil em materiais elétricos. Bacana. Então, foi nisso que a gente... O sortimento realmente é surpreendente. Isso. Como é que isso reverbera? Vou usar você assim, Carol. Porque você atende do eletricista? A pessoa física, normal, eu que não entendo nada, mas que preciso de um item que você tem. E aí você tem canais. O e-mail, o televendas. Como é que é isso para poder explicar quando eu não estou na frente do balcão? Foi feito um treinamento, já que era todo mundo novo. O treinamento é de vocês, é customizado. Como é que isso é feito? E todo dia você tem lançamento. Porque esse troço muda. Nem que seja o design. Como é que é isso internamente para você passar essa cultura da urgência do digital pelo conhecimento daquele produto em uma empresa tão tradicional? Bom, até que isso, assim, a gente não teve tanto problema porque uma venda, assim, a gente tem o mesmo esforço, da venda física quanto para a venda online, por se tratar de produtos muito técnicos. Então, assim, o cliente, ele tendo dúvidas, ele recorre ao telefone e a gente tem os vendedores que são treinados para atender, como nas nossas lojas físicas. Então, assim, só que ele tem a facilidade... Equipe própria, Carol? É, equipe própria. Sempre, todos os nossos vendedores são equipe própria. E com a facilidade porque, às vezes, nem sempre na loja física o cliente, ele chega, ah, eu quero um produto lá, um disjuntor XY, o vendedor lá, ele pode ter até alguma dúvida, mas no computador é mais fácil porque ele já tem a imagem do produto lá na frente dele. E ele tem a descrição também do que é. Então, assim, isso até ajuda um pouco a rapidez na resposta para o cliente. Bacana. Perguntas, pessoal, com relação a isso para a loja elétrica, pensando no marketing e para a sugar, que vocês queiram fazer? Se tiver, por favor, de vez em quando eu fico de costas, que eu fico prestando atenção, mas vou dar uma viradinha. Se tiver, eu só peço que levante o braço um pouco mais alto, que eu fico ceguinha com essa luz aqui na frente, que me atrapalha. Meu nome é Alisson e eu queria fazer uma pergunta em relação ao processo de troca da loja elétrica. Eu sou gerente de marketing de uma marca feminina, de roupa, e como é que é esse processo de troca na loja elétrica? Você tem muita troca? Bom, até que, assim, até que não. Eu imagino, assim, antes, quando a gente foi realizar o planejamento, a gente imaginou, por ser um produto técnico, uma pessoa que não tem muito conhecimento, compre e comprou errado, mas a gente não tem, assim... Uma reversa expressiva. E é bem tranquilo, o cliente tem 30 dias para realizar a troca, a primeira troca a gente realiza sem nenhum custo para o cliente. Isso para dentro de Minas, Carol, ou Brasil? Como é que você faz? O Brasil inteiro a gente realiza. E é isso. Normal. Bacana. Você tem problema de troca lá? Temos, temos sim. Como a nossa entrega é a nível Brasil, então tem a questão logística. O fator principal de troca lá é a questão logística. A varia no transporte, infelizmente. É muito... O nosso produto é muito delicado, né? Ele tem vidro, ele tem pontas, então, assim, qualquer... A gente não tem estrada, não tem um monte de coisa, né? Infelizmente, isso é um problema crônico e eu acho que todo mundo enfrenta isso também. É verdade. Então, assim, temos por outros motivos também, mas o mais forte é o transbordo da logística. No teu item eu imaginei que era algo parecido. Mais alguma pergunta? Minha pergunta é para a Caroline. Você falou que a loja elétrica já possui 70 anos de tradição no mercado. E há quanto tempo eles operam no e-commerce? Bom, no e-commerce, efetivamente, desde o segundo semestre de 2013. Está bem... Está há quatro anos, mais ou menos. Se trazer aí 70 anos de tradição. É uma empresa familiar? Isso. É uma empresa familiar. Parabéns. Parabéns. E no segmento... Dá licença, pessoal. Agora eu vou ter que fazer. Quem comanda o e-commerce é uma mulher numa área técnica de um negócio. Essa foi de propósito, da minha parte, para poder mostrar essa coisa que a gente precisa incluir um pouco mais dentro desse universo da tecnologia e das coisas técnicas. Um olhar feminino, que não é superior ao masculino, muito pelo contrário, mas eu acho que complementa e a gente precisa trazer isso um pouco mais. Então, a escolha das duas realmente aqui foi de propósito, olhando a indústria, onde é que estava com relação a isso. Mais alguma pergunta? Isabel, meu nome é André. Eu queria saber como que a SUGAR se relaciona com o seu público final através das redes sociais. Vocês têm algum trabalho nesse sentido? André, obrigado por sua pergunta. Atualmente, nós não estamos presentes nas redes sociais. Já estamos avaliando, estamos estudando todos os impactos, porque a gente quer que ir para as redes sociais totalmente estruturado. A gente já quer entrar com toda a equipe preparada, com todo o aparato interno para suprir todas as necessidades que vão surgir, que a gente sabe que não são poucas. A gente já está conversando com algumas empresas, inclusive, mas é algo para o segundo semestre desse ano agora, início de 2017, possivelmente. A gente vê a importância, a necessidade extrema da gente estar presente, mas demanda uma preparação inteira. Porque muda muito a cultura. A gente já ouviu outras indústrias, e aí do segmento de brinquedo, pneu, calçados. Nós fizemos duas conferências o ano passado, em São Paulo, especificamente para a indústria. E aí teve uma que disse assim, você não tem ideia, o dia que o telefone tocou, eu escutei a Viviane do outro lado. Eu estou acostumada a falar com a autorizada, não com a Viviane. A Viviane me chega via autorizada, não direto. E aí foi um susto dentro da indústria e quebrou vários paradigmas. Eu entendo e compreendo e recomendo realmente esse cuidado. Quando a indústria se aproxima, realmente é necessário, mas ele precisa ser muito bem estruturado, porque ele reverte tudo. Então, a Danone, quando veio para o e-commerce, ele já está há um tempo, foi surreal o que isso causou dentro da Danone. O negócio é tão impactante dentro da indústria, que a Johnson & Johnson está fazendo um e-commerce que, por enquanto, é interno, justamente para poder entender a dimensão do que é isso. Eu tive oportunidade de ouvir da Eletrolux. Quando veio para o online, foi primeiro para o físico, uma loja nos jardins maravilhosa, depois veio para o online e, quando chegou a interação, eu sei que eu fiz parte dessa interação, não de uma forma simpática, porque realmente eu tive um problema por conta do que estava no site, a forma como estava descrito o serviço e o produto não condizia com o que estava no negócio. Não foi o combinado. E aí eu realmente fui para as redes sociais e a Eletrolux, na época, me respondeu pelo Twitter, olha, esse canal é só institucional. E eu disse, sai daí, porque este não é um canal institucional. Passou um tempinho, meu celular tocou, era um parceiro e disse, oh Vivi, você? Eu falei, então, olha só, vamos conversar sobre esse negócio aqui. E aí fui falar direto com a pessoa lá do e-commerce, então eu realmente recomendo e acho prudente que a SUGAR tenha esse cuidado, ele tem o olhar, mas isso precisa vir estruturado para que não ocorra, olha, esse é um perfil institucional, num ambiente que é totalmente descentralizado e é um ambiente de conversa, então eu preciso realmente ter pauta preparada para suportar esse negócio. E só para entender a reclamação que eu fiz, mas não foi só minha, era de outras milhares e centenas de clientes e realmente se transformou num serviço no site da Eletrolux, da indústria, porque eles não tinham noção do que era aquilo. Ah, então assim, isso é prudente, Isabel. Por favor, a sua pergunta. Para Isabel também, bom dia, meu nome é Luciano. É uma curiosidade que eu tenho, vendo esse crescimento da indústria no e-commerce, que a gente sabe sempre daquele conflito entre o varejo e a indústria, se existe algum tipo de receio, existiu na época de lançar o site, e também o que isso impacta na política de preços, já que é a indústria direto para o consumidor. Ótima pergunta, Luciano. A gente enfrenta um grande problema lá nessa questão de preço. Eu não consigo ser competitiva, eu não posso ser competitiva. Querer eu adoraria, porque eu sou comercial, mas infelizmente eu não posso. Jamais a Sugar vai fazer, o e-commerce Sugar, no B2C, vai fazer concorrência com seus clientes lojistas no B2B. Isso é uma política muito respeitada por nós, no e-commerce. No início, a loja virtual tinha um único objetivo. Ela foi aberta em 2012, 2011 na verdade, 2012, que ela começou a ser mais agressiva. Ela foi aberta com o único propósito de chegar onde a nossa equipe de vendas não conseguia chegar. Nós temos seis gerências regionais de vendas, com 60 representantes espalhados em todo o país. Mas, por uma questão geográfica mesmo, é complicado. Até você ir visitar o cliente de 15 em 15 dias, aquela coisa toda. Então, a loja foi aberta com esse propósito. Com o tempo, principalmente com a ascensão do marketplace, a gente percebeu que não tinha como ficar fora. E aí, como não ser agressivo? Não tem jeito. Então, optamos por trocar a plataforma, que era uma plataforma própria, muito tímida, com poucos recursos. Trocamos de fornecedor da plataforma e decidimos fazer do site um único ambiente. Isso é legal. Eles têm um ambiente que é institucional e é loja. Fala disso, Isabel. Como é que foi construir isso? Quando você entra hoje no site da Sugar, desde junho do ano passado, você está em um único ambiente. Ele é tanto institucional como comercial. E isso agregou muito valor para a gente. E isso trouxe um público muito maior para a gente. Porque o público que ia no institucional não necessariamente seguia até a loja virtual. E vice-versa. E vice-versa. Então, a gente conseguiu fundir isso daí e ficar em um único ambiente. Mas, fazer concorrência de preço a gente não faz. A gente está presente em praticamente todos os grandes marketplaces do mercado. Hoje está faltando um só, que possivelmente está aqui presente. A gente já conversou. E, possivelmente, a gente vai dar sequência na proposta, na negociação. E sempre eu tenho recebido contatos da área comercial dos marketplaces. Cobre esse preço para mim? Gente, não tem como. Tem que ter uma coerência. Porque, além de eu ser sua parceira no marketplace, é sugar também a sua fornecedora. Isso. Eu acho que a indústria vai construindo esse relacionamento. Eu vou usar a Grow. Eu vou levar aí o microfone para você. Tem uma outra ali. A Grow, que é de brinquedos. E, quando ele veio, a pessoa que comanda hoje o e-commerce da Grow, ele tem 27 anos de casa, de indústria. E a Grow foi agradavelmente surpreendida. Porque o consumidor que chegou na loja online, sabe o que ele queria? Nem isso eles esperavam. Os brinquedos antigos. Os jogos antigos. Sabe jogos tipo Monopólio? Essas coisas. Eles tiveram que resgatar. E é uma linha que mais vende no site da Grow. É justamente esse brinquedo antigo. Então, para eles foi uma maravilha, porque eles perceberam que as famílias estavam buscando para levar para os filhos, nesse ambiente extremamente tecnológico, momentos de integração com a família, sem mediação da tecnologia, mas que potencializasse o relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e os amigos dos vizinhos. E a indústria descobriu um novo nicho. E aí, como as lojas físicas não têm interesse, porque não é isso que se busca, ele consegue ter um preço diferenciado e um posicionamento diferente da loja que eles jamais imaginaram no planejamento quando eles fizeram para poder entrar no e-commerce. Então, esses são caminhos que a indústria vai aprendendo no processo. Eu estou louca para ouvir a Unilever, que lançou e tinha um trabalho nos bastidores para suportar o e-commerce na América Latina, também é liderada por uma mulher, a Patrícia Amaro, e que o ano passado, no segundo semestre, por volta de outubro, novembro, lançou a Unilever, lançou a loja online dela, com direito a um negócio que eu era louca para ver no Brasil, que é a recorrência. Se eu compro amaciante, sabão e pó, todo mês, alguém, por favor, do supermercado, me faça um negócio. Não que eu não goste de ir no Walmart em São Paulo, mas, poxa vida, as coisas que eu compro, os mesmos cinco litros de amaciante, que ele não tem ideia que eu compro na loja física, online, me monte um pacote desse negócio. Eu só quero entrar lá no carrinho e falar assim, eu preciso desse tanto. A Unilever fez isso. Então, isso é um percentual que eu não estou falando de preço, da indústria me prestando preço, mas de um serviço, onde eu pago até o frete, e feliz da vida, para não ter que sair da minha casa para comprar amaciante ou sabão em pó. Por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Fábio. Tem uma outra por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Isabel. Eduardo? Fábio. Fábio. Eu entendo a relação do preço da concorrência indústria-varejo, que vocês preservam isso até para manter essa relação antiga, para não virar até uma relação predatória. Mas, qual a sua opinião, por exemplo, da Motorola, que, apesar de preservar os preços de acordo com o mercado do varejo, não fazer nada discrepante, eles oferecem serviços diferentes, como, por exemplo, a personalização do telefone. A Viviane citou a Unilever, talvez a recorrência. Esse serviço adicional, você acha que isso também seria visto com maus olhos pelo varejo? É alguma coisa aceitável? Qual a sua opinião sobre o serviço adicional no site da indústria que o varejo talvez não tenha? Olha, Pablo, agregando valor ao consumidor, eu aposto que é válido. Eu acredito que há espaço para todos. Se é uma coisa inovadora, se é uma coisa que está trazendo realmente benefício para o consumidor, eu apoio. Com certeza. E isso, para a indústria, é algo que vai ficar marcado. Quando alguém pensar nesse tipo de serviço, nesse tipo de comodidade, vai lembrar dela com toda certeza. Então, eu apoio com toda certeza. Tem uma outra pergunta lá atrás. Ei, gente, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Pedro Ivo da Dito. Pegando carona no que a Vivi falou de recorrência, eu queria saber o que vocês já fazem e recomendam em termos de retenção e recorrência. E uma segunda perguntinha, acho que vale mais para a loja elétrica. Se vocês acham importante ou pensam em fazer uma integração com o offline também, com o online, para se comunicar com os consumidores do offline. 70 anos, você tem cliente aí de geração. Isso. Bom, a gente já pensa assim nessa integração do online com o offline, porque, querendo ou não, já vai chegar uma hora que vai ficar inevitável. E até os nossos próprios clientes, hoje em dia, eles já cobram isso da loja elétrica. Então, a gente... Já tem uma demanda externa. Isso. Então, a gente já está buscando essa questão da integração do online com o offline para poder ficar assim uma plataforma única. E em relação a... Qual foi a primeira... Pergunta. Repete, por favor. Oi? A recorrência. A recorrência, a gente tem... Assim, no caso da loja elétrica, a gente tem casos, por exemplo, de condomínios que compram lâmpadas, sei lá, de dois em dois meses, a gente vê muito forte isso lá fora, essa questão de ter uma assinatura, de você poder escolher o período em que você quer receber os produtos. Então, assim, isso com certeza, em breve, já vai estar mais difundido aqui. Isso a gente já pensa assim. Porque é uma comodidade para o cliente. Hoje em dia, a nossa plataforma ainda não tem, mas muitas já têm aquela opção do cliente, ele dá um clique e faz a recompra daquele mesmo pedido que ele já fez. Então, isso com certeza vai... É algo nessa integração que vocês precisam pensar. Isso. Legal. Eu acho extremamente importante. Eu brinco que a Amazon me conhece, a Amazon e Livraria Cultura, que são onde eu tenho mais recorrência, além das companhias aéreas, por exemplo, onde você tem pontuação por milha. mas essas duas lojas é absurdo. O serviço que vem por trás, e aí tem a tua pergunta, que eu até fiz, só chamei a atenção, a gente ainda não descobriu o potencial para poder incluir a venda de serviço junto com o produto. E como é que isso agrega valor sem fazer guerra de preço, de nada? Então, a Fast Shop, por exemplo, sei lá, ela vende a TV. É mais cara, é verdade, do que as casas Bahia, Ponto Frio. É verdade, as lojas são completamente distintas e têm posicionamentos distintos. Mas aquele mocinho que entra, ou mocinha que entra na minha casa com aquele saquinho, aquele tapetinho, que coloca uma caixa de ferramenta para não sujar o chão ou arranhar o piso, se for de madeira, com aquele saquinho que faz o buraco na parede e que a terra cai dentro, e a hora que ele vai embora, a minha casa está limpa e que eu paguei 60 reais. Mas, oi? Não questionei os 60 reais. Chegou no horário, saiu no horário, extremamente bem vestido, educado. Se ele me cobrar 100 reais, se eu for mudar a televisão de lugar e for lá, porque eles podem fazer isso, eu vou pagar os 100 reais, amigo, sem questionar. Jamais. Por que você compra TV ou eletroeletrônico em uma fast shop e não pelo preço? Pelo serviço que vem embutido nessa presteza, nessa qualidade. O dia que a gente entender isso, aí eu paro de brigar com relação a isso. Então, eu vou usar a Fernanda. Fernanda está aí? Não está. A Fê comprou um guarda-roupa. Foi um transtorno para ela do negócio. Porque, primeiro, a loja não deu a opção dela contratar um montador. Depois, não tinha ninguém para indicar. Ela precisava de uma solução que levou quase 30 dias para se resolver em uma cidade igual São Paulo. Porque ela precisou contratar um marceneiro. Eu comprei uma cômoda na minha casa. No site da loja, ele dizia, olha, o serviço de montagem é terceirizado, mas, se você quiser contratar, contrate aqui. Contratei. Aí vem a beleza do negócio. O montador chegou junto com o móvel. Eu não precisei entrar e dizer assim, chegou a caixa, eu fiquei, sei lá, três dias, uma semana, para poder chegar naquele momento e dizer assim, agora eu preciso ligar para poder agendar a montagem daquele item. Quanto é que eu paguei a mais, além do frete, com relação a isso, outros cem reais. Paguei feliz. A caixa chegou. Quando a caixa desceu, a campainha da portaria tocou e disse, olha, o montador está aqui. Falei, isso, aonde que eu vou comprar móvel da próxima vez? Não me interessa. Se o teu guarda-roupa é mais barato, onde é que vai ser? Isso é a beleza do serviço embutido no varejo. Eu não questiono o que é aquilo. Eu não posso perder um dia para poder esperar, sabe lá, há que horas entre meio-dia e às sete da noite para se montar um guarda-roupa. Se você me vender um serviço e garantir que esse serviço seja entregue naquele negócio, nós não vamos discutir preço. Ponto. O varejo precisa entender e aprender essa magia do que é o serviço embutido nesse negócio. Tinha mais uma pergunta aqui, por gentileza. Olá. Primeiramente, bom dia a todos. Queria perguntar para a Isabel um pouco mais sobre Marketplace. Você abordou sobre a presença da Sugar nos Marketplace. Então, gostaria de entender um pouco mais da estratégia que vocês buscam nos Marketplace, se há algum posicionamento específico para esses canais, se há alguma linha de produto diferenciada, premium, que vocês buscam ingressar nesses canais que vocês acham, acreditam que possa ter uma atração diferenciada. Como que é o seu nome? Leonardo da Skyhub. Por exemplo. Leonardo, nós estamos na Senova, na B2W, no Walmart, na Rakuten e no Peixe Urbano. A gente está em todos esses grandes parceiros. E a nossa estratégia é entrar com todo o mix da Sugar. Hoje nós temos em linha mais de 150 produtos. Então, todos os 150 produtos estão presentes lá. Porque, para a loja física, esses clientes, eles não conseguem, logisticamente falando, é impossível ele levar para o espaço deles 150 produtos. Com toda a diversidade que a gente tem, de voltagem, de cor, de tamanhos. Então, ele não leva. A nossa estratégia de estar no Marketplace com 100% dos produtos é para que não falte opção para o consumidor. Então, se ele entra na loja do Extra, por exemplo, procura um determinado tamanho, cor, voltagem de um determinado produto nosso e não encontra essa opção de venda pelo Extra, ainda que mais barato, normalmente a gente tem uma política também de preço de sugestão de ponta, que a gente pede para que seja seguido, mas nem sempre isso acontece. e a gente também monitora isso. Quando o cliente entra lá e não encontra essa opção de venda por esse parceiro que ele buscou, ele encontra a gente lá, oferecendo esse produto para ele. Então, isso facilita muito a vida, não só dos consumidores, como a nossa presença também, e a gente poder ali atender a todas as necessidades. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Isso. Depois passa aqui para o senhor. Tem uma aqui que ele pediu primeiro. Por favor. Você atrasa. Ah, não levou o microfone? Pode, por favor, Atos. Vivi? Sim. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Meu nome é Atos. Como é que é o comportamento de cobrança online e em loja física a respeito do preço de diferencial? Existe algum tipo de diferencial? uma vez que loja online não é necessário ter o espaço físico. O custo do aluguel é bem mais em conta. Nem sempre precisa ter mercadoria em estoque. Então, existe um preço diferencial entre a loja online e a loja física? Vocês trabalham com preço diferenciado, por exemplo, a loja elétrica? Ou é tudo igual? Bom, atualmente, no início, o preço era igual da loja física. Hoje em dia, a gente tem... São algumas promoções pontuais em alguns produtos que são somente válidos para o site. Porque aí são negociações específicas que vocês fazem com fornecedores, por exemplo. Isso. Então, mas a grande maioria, ainda assim, é o mesmo preço da loja física por estratégia, por decisão da empresa mesmo. Bacana. Como é que é isso para você lá, Isabel? Você já falou que não tem guerra de preço. É, e no nosso caso, a gente não possui a loja física também, não é? Não tem. No nosso caso, é só a loja online. Bacana. Tem uma outra pergunta atrás, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Paulo Pina, da I7. Eu gostaria de entender como se deu a escolha da plataforma para ambas as lojas, da plataforma de e-commerce. Já que você falou que mudou, que critério você considerou, se puder falar um pouco, Isabel e Carol. Nós conversamos na ocasião, aliás, já há alguns anos, que a gente vinha conversando com várias empresas. Logicamente que a gente avaliou todos os pontos de melhoria e acompanhamento de mercado, de tecnologia mesmo, que essas empresas estão constantemente buscando e podendo trazer para a gente. Aliado a custo-benefício, logicamente. Então, assim, foi um processo longo, não foi um processo fácil, inclusive, porque às vezes uma oferece um detalhezinho a mais que a outra não tem, e aí você tem que ponderar tudo aquilo. E agora? Mas essa daqui falta aquilo, essa falta aquilo outro. E aí a gente optou por essa que estamos hoje e estamos muito felizes, muito satisfeitos. Como é que foi lá, Carol? Como é que vocês escolheram? Você participou desse processo? Pode falar um pouco? Bom, quando eu entrei efetivamente no e-commerce da loja elétrica, a escolha da plataforma já estava um pouquinho mais avançada. E eles optaram, assim, a questão da escolha da plataforma foi realmente a questão de uma boa tecnologia, uma plataforma robusta que... Sustentasse. Sustentasse todos os nossos processos que a gente tem internamente e fosse uma plataforma boa, confiável, etc. Nisso, a gente fez a escolha pela Vertis, na época que era a mesma da Fast Shop. E, bom, atualmente, a gente está até... Hoje em dia, a gente tem novos planos para 2016. Você tem B2B? Não, não é? Ainda não. Na época, na verdade, quando foi contratado um dos requisitos que a plataforma também tinha... Tivesse essa possibilidade. Tivesse o B2B, mas a gente ainda não desenvolveu. Você falou de condomínio, fiquei lembrando aqui. Isso. E também agora, em 2016, a gente tem novos planos para... Algumas modificações na nossa loja online. E também a gente está fazendo uma nova pesquisa a respeito de novas plataformas. Ver quais são as possibilidades, o que tem de novidade no mercado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, já está? Ok. Bom dia, Gabriel, da Intellipost. Tem uma aqui também, na frente. Pode fazer. Toda vez que a gente vê uma empresa bem estabelecida que está tentando entrar no e-commerce, a gente vê uma série de dilemas que a empresa enfrenta sobre o que a gente separa da estrutura. Então, pergunta específica sobre gestão. O que você separa da estrutura e deixa uma célula de e-commerce separada? Seria só um canal de venda? Seria uma unidade de negócios completamente diferente. Vamos falar assim, a dicotomia entre acelero o investimento para tentar ganhar mercado e crescer mais rápido versus quero fazer um investimento paulatino, ter certeza que vai assegurar margem, etc. O que vocês consideram adequado de separar na hora de criar um online de um negócio que já existe? Separar dos processos na hora de criar nos primeiros anos, dois anos, talvez, e depois, no longo prazo, o que deveria estar separado do negócio offline para vocês, vamos falar assim, conseguirem investir, terem a amplitude e, basicamente, todas as opções que vocês precisam ter para conseguir crescer. Operação integrada, separada, como é que é ela para vocês duas? Isabel. Carol, desculpa, desculpa, Carol. Na loja elétrica, a gente, mesmo também quando foi criado foi uma coisa nova, não foi criada separada, o e-commerce na loja elétrica foi criado como uma célula e, tanto é que a estrutura física dele ainda é integrada com a estrutura do restante da empresa. O nosso estoque é compartilhado com... Com as lojas físicas. Da loja física. E foi criado, na verdade, também assim, porque, como era uma coisa bem desconhecida, ninguém sabia como isso ia se comportar. Então, não quiseram investir, fazer uma estrutura 100% separada para justamente ver como é que ia ser e eu acredito que com o sucesso do negócio isso sempre caminha para... De forma integrada. De forma, ser mais integrada e alinhada. Bacana. No nosso caso, o estoque é totalmente separado. A gente não viu possibilidade nenhuma de trabalhar com o estoque compartilhado, contando com o estoque que é fornecido para os lojistas. Até porque o volume é infinitamente maior do que o meu. Então, a gente tem... Fisicamente, ele é todo junto. Mas, no sistema, ele é separado. Existe uma reserva para mim e essa reserva é totalmente respeitada pelo fornecimento aos lojistas. No demais, a parte financeira não é separada. eu tenho toda a gestão de vendas, de lucratividade, toda separada no sistema. Tudo. Mas, caixa mesmo é tudo compartilhado. RH é compartilhado, todas as demais áreas são compartilhadas. A operação em si que é em um escritório à parte. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Meu nome é Raquel, eu queria perguntar para a Carolina da Loja Elétrica. Qual é a estratégia da Loja Elétrica, que é uma empresa extremamente conhecida aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tradicional, como ela falou, 70 anos. Qual é a estratégia de marketing que eles estão adotando para ser conhecido no Brasil e o que eles estão fazendo em relação a isso? Tem essa pretensão? A gente ainda não faz ações a nível Brasil para tornar a nossa marca conhecida, etc. O marketing que a gente realiza aqui em Minas é tanto para o online quanto para o físico. E a gente realiza algumas campanhas pontuais online para outros estados do Brasil. Mas, assim, a gente não tem ainda... Porque eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem adequado a um objetivo para você fazer e fazer bem feito. Porque não adianta fazer para fazer. Senão você mancha 70 anos que você levou para construir de credibilidade. Minha pergunta é para a Loja Elétrica. Meu nome é Rafael. Como vocês veem a entrada dos distribuidores vendendo para o consumidor direto no mercado? Seu produto é um produto que você vê, tem vários distribuidores, e atualmente os distribuidores não têm respeitado. Tem que ser vendido direto para o consumidor final. Você fala o distribuidor ou a indústria? Não, não é a indústria. O chuveiro, por exemplo. Não, não, não é a indústria. Ou o distribuidor. No caso, vou citar um exemplo meu, a Martins. Ela tem o e-commerce vendendo direto para o distribuidor final. Como você vê essa entrada do mercado dos distribuidores atacando direto o consumidor final? Bom, a gente lá na loja elétrica é um assim, um nicho diferente que até pouco tempo não existia, essa questão do distribuidor. Realmente, sim, hoje em dia, como a Martins, tem outros também que já entraram, já estão presentes. Mas, a gente acredita que tem espaço para todo mundo. Então, a gente busca, não adianta ficar fazendo essa questão de guerra de preço, etc., a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, oferecer um bom serviço, atendimento de qualidade, que, sendo assim, eu acredito que nenhum dos lados vai sair prejudicado. Você constrói. Você constrói e não destrói. Isso que é a beleza. Bom, meninas. Carol e Isabel, muito obrigada. Prazer recebê-las nessa conferência aqui em Belo Horizonte. A gente encerra esse primeiro momento agora. Palmas para elas, pessoal. E aí Música E aí Música 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 Obrigado.